Na sessão desta segunda-feira, os parlamentares devem votar 14 projetos. A maioria deles é referente a alterações de leis de entidades com título de utilidade pública. Em redação final, entra o projeto que dá nova redação ao programa Lustro Aterna e também a prestação de contas dos deputados referente ao mês de novembro de 2013. Em primeira discussão, os parlamentares começam a votação do relatório final da Comissão Especial para análise de mudanças do regimento interno da Assembleia. A comissão foi presidida pelo deputado Pedro Lupion. Existem itens polêmicos, mas a Comissão Especial foi constituída por uma representação de plenário, indicação dos partidos, ou seja, nós representávamos ali a totalidade da casa e esses pontos polêmicos vão gerar debate em plenário, assim que o projeto vier a plenário, mas tenho consciência que os parlamentares saibem do trabalho sério que foi realizado na comissão para poder aprovar essa reforma do regimento. E quais os principais pontos alterados? Bom, os mais polêmicos, poderia dizer assim, é o fim da reeleição dos cargos da mesa executiva, o fim da comissão geral, a diminuição do número de comissões temáticas, a mudança nos critérios para o pedido de regime de urgência dos projetos, vários itens que vão gerar polêmica aqui no plenário, mas acho que o que sai mesmo de extremamente positivo dessa reforma do regimento é um regimento moderno, conciso, extremamente bem escrito, para poder tirar qualquer dúvida quanto à interpretação e deixar a Assembleia mais moderna. Importante ressaltar que foram estudados regimentos de mais de 10 Assembleias Legislativas, quem acompanhou a comissão pôde ver isso, o regimento interno do Congresso Nacional, seja a Câmara e o Senado, também extremamente utilizado para a elaboração do nosso regimento, e sempre mudando inclusive a linguística do texto, para deixar um texto de mais fácil compreensão. Acho que o que fica é a responsabilidade dos atuais parlamentares em deixar essa casa mais transparente e mais moderna.